Fala pessoal, beleza? Aqui é o Thales Veloso. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma outra forma de você criar aplicativos com o Kivvmd. A gente estava criando sempre um arquivo principal e um outro arquivo de estilo. Eu vou te mostrar que você pode também criar no mesmo arquivo. E eu vou te mostrar como. Fica aqui no vídeo até o final que eu vou te mostrar o passo a passo. E antes de começar, se você quiser se aprofundar os seus estudos em Python e ficar fera, eu vou deixar um link aqui na descrição para você conferir, beleza? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou aqui criar um arquivo vazio e vou colocar o nome de app.py. Um aplicativo que a gente vai abrir, que a gente vai criar aqui qualquer. E eu vou abrir aqui com o Kate, que é o meu editor de texto. Mais simples possível que eu tenho aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou... Primeira coisa, eu vou importar from... Deixa eu aumentar aqui que tá pequeno. From Kivvmd.app import mdapp. Eu vou criar uma classe. Eu vou botar o nome dessa classe de primeiro. E ele vai dar todas as funcionalidades do meu mdapp. E, por enquanto, eu vou dar um pass aqui na classe. Vou colocar aquele if name, underline, underline, name, underline, underline, igual, igual, amém. O que eu vou fazer? Eu vou rodar o meu aplicativo. Então, eu vou pegar o meu primeiro. E vou dar um run nele. Isso aqui a gente já viu, isso aqui a gente já sabe. Tranquilo? Eu vou salvar. E eu vou abrir meu terminal. Eu vou lá na minha área de trabalho, CD. E vou rodar esse arquivo aqui, ó. App.py que eu acabei de criar. Python 3. App.py. E, beleza. Ele abriu a tela. O que a gente fazia? A gente criava outro arquivo aqui. Um outro arquivo de estilo. Que a gente colocava os elementos. E nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar que você não precisa fazer isso. É claro que tem uma organização. É claro que tem toda a facilidade de manutenção de código quando você separa o teu estilo do teu código principal. Mas, se for um aplicativo pequeno, se for um aplicativo rápido, ou se for apenas para estudo, eu acho que vale a pena aprender esse modelo aqui. Vou, do frontKive, MD.UX.FloatLayout, import, MD.FloatLayout. Eu posso criar aqui, ó, uma função de construção, ó, build. E ela vai ter o self aqui. Vou falar que a minha tela vai ser igual ao meu MD.FloatLayout. Essa aqui é a minha tela. Agora, eu vou criar um botão. Eu vou copiar isso aqui, ó. Eu vou importar o nosso botão. Give MD.UX.Bootom. Import MD.Bootom. MD.Bootom. E eu posso falar o seguinte, ó. BT vai ser igual ao meu MD.Bootom. E a minha tela vai adicionar o widget.BT. Eu vou retornar aqui a tela. Salvei igual a ver se vai dar certo. Deixa eu limpar a tela aqui. Vou rodar. E ele está dizendo que não tem MD.Bootom. Aqui é MD.FloatLayout.Bootom. 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 Esse aqui. E vou rodar de novo. Salvar aqui e vou rodar de novo. E o nosso botão está aqui, ó. Sendo que o nosso botão, ó. Está vendo aqui? Ele não tem texto ainda. Como é que faz para a gente adicionar um texto dessa maneira? É muito simples. O que eu vou fazer agora? Vou fechar aqui. E vou fazer o seguinte. Eu vou falar que o meu botão, ó. Botão.text vai ser igual a... Sou um botão. Beleza? Salvei aqui. Vou rodar de novo. E vai abrir aqui, ó. Sou um botão. Ele está dentro do meu layout. Como é que eu faço para mudar a posição dele? É só aplicar aquelas características. Bt.pois.hint. Aí eu passo o quê? Um dicionário. Igualzinho a gente fazia no arquivo externo. Aqui eu vou botar o center.x. Que é dois pontos aqui. Ponto cinco. Vígula. Sem ter y. Dois pontos. Ponto cinco. Coloquei ele no meio. Salvei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou rodar o nosso aplicativo. Deixa eu fechar aqui. Eu vou rodar o nosso aplicativo aqui. Vamos lá. E aqui ele já está no meio da nossa tela. Ou seja, a gente consegue inserir componentes dentro da nossa classe aqui, ó. Tá vendo? E a gente pode organizar mais isso daí. Eu vou criar um botão dois. Para eu criar um botão dois, eu vou copiar aqui, ó. E vou colar. Sendo que aqui no y eu vou descer uma posição. Vou descer para quatro aqui. E ele é um botão, sendo que ele vai ser o BT1. BT1, BT1. Beleza? E como é que eu vou adicionar? Eu vou adicionar aqui, ó. E também vou adicionar o BT1. Beleza? Agora, eu salvei e vou rodar aqui, ó. Vou rodar. Ó, dois botões. Beleza? Tranquilo. E aqui a gente pode ir adicionando os nossos elementos. E eu posso também adicionar um label. From GiveMD.UIX.Label Import MD Label E aqui o nosso label Eu posso chamar L de LB Que vai ser igual a o MD Label E o nosso label, ele vai ter o texto, ó. LB.Text Vai ser igual a sou uma tela. E o que eu vou fazer aqui, ó. Vou adicionar Vou adicionar O nosso label aqui, LB. Adicionei. Vou rodar aqui, ó. Eu não sei a posição do nosso label Porque eu não configurei ainda o label, ó. O sou uma tela tá aqui, ó. Tá vendo que eu tô clicando e ele não aparece. Porque ele é uma tela, não é um botão. Tranquilo? Vou jogar os botões aqui pra baixo E vou jogar o label No centro Então eu vou descer aqui, ó. Aqui eu vou descer Pra 4 Aqui eu vou descer Pra 3 E no nosso label aqui Eu vou descer A posição do nosso label 3 A posição do nosso label LB Pois a gente vai ser no centro Então a gente vai ter um label no centro Salvei aqui Vou rodar Não foi Por que? Vamos ver Por que não foi LB Pois int Sem t LB Nanananananana Pois int Sem t Sem t Sem t X eu vou botar 9 aqui No nosso label Salvei Só pra ver pra onde que ele vai Ah Agora ele se moveu Agora ele moveu, ó Aqui pro centro Parece que a escala Do label É diferente da escala Do botão Outra forma que a gente pode fazer É colocar Esses atributos Aqui dentro Da nossa classe Como assim? Ó Eu vou te mostrar Eu vou apagar aqui, ó O bt.texto Vou apagar o bt.convint E Eu vou colocar aqui, ó Eu vou dar um Enter aqui, ó Vou dar dois Enter E vou colocar Esse Esses caras aqui Aqui dentro Colocando aqui dentro Vou salvar Vou salvar E vou Fechar meu terminal Sem querer Mas vou abrir meu terminal Cd Area de trabalho Cd Area de trabalho Ls Python 3 Python 3 App.py Tá dando um erro de sintaxe aqui Do Do poesente Mas é uma vírgula Aqui, ó Vírgula Enter É isso mesmo Botar aqui Faltou a vírgula Salvei E vou rodar aqui, ó Aqui Aqui a gente consegue já ver Que não alterou em nada Só mudei a forma de trabalhar O que que isso O que que isso vai me dar? Vai me dar mais uma organização Eu vou ver que todas as funcionalidades de botão Estão dentro de bt Eu não vou ficar com um monte de variável Eu só vou colocar os atributos aqui dentro E é outra forma de programar E com isso A gente pode fazer um for A gente pode fazer um for De botões Adicionar botões Quantos botões eu quiser A gente pode incorporar códigos aqui dentro E dar uma flexibilidade muito maior Na hora de eu criar minha aplicação Beleza? E aí, o que que você achou? Você gostou dessa forma de De programar? Você não prefere o arquivo externo? Comente aqui Deixe aqui nos comentários Pra eu saber a opinião de vocês E se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Que a gente tem vídeo toda semana Eu vou ficando por aqui Falou e valeu! E aí, a gente tem vídeo também E aí, a gente tem vídeo